Vamos nessa gente, começando mais um Vixe Velho, nesse sabadão aqui, direto da Telecab Canal 10 também, no nosso Youtube da Telecab Canal 10 também, você pode procurar a gente no Youtube aí, no Instagram também, arroba Vixe Velho Programa, e você tá ligado aqui na nossa programação, porque tem vários convidados já nessa segunda temporada aqui, temporada do nosso Vixe Velho, né Thales, boa tarde pra você garoto. Muito boa tarde Jack, boa tarde pra você, a partir de agora começando o nosso Vixe Velho ao vivo aqui na sua Telecab, essa segunda temporada tá pro lado especial, a gente tá trazendo muitos artistas aqui da nossa cidade, artistas de Mossoró, artistas de todo o vale aqui, e tá vindo participar do nosso Vixe Velho, e hoje o nosso convidado é a Suense, ele que é empresário aí do rumo de várias coisas aqui na cidade, o nome dele é Rafael Bezerra de Souza, né, o mais conhecido vulgo, né, vulgo, vulgo, rafinha no comando, rafinha no comando, rafinha no comando, rafinha no comando, e aí rapaziada, muito boa tarde, já foi Rafael Artes Gráfica, agora é o que, agora não, mas ainda é, agora é IDEA, IDEA, né, infinitas possibilidades, olha aí, boa tarde pra você meu amigo, boa tarde, um prazer, né, tá aqui com vocês, e pela primeira vez, né, já tava catucando Thales há um bom tempo, pra me convidar pra vir pra cá, mas, graças a Deus tô aqui, e só gratidão mesmo. Bora cabeça de cebola, você já mudou aí o nome da gráfica, por que aí agora você mudou, mas me diga uma coisa, antes de entrar na música, como é que esse negócio dessa gráfica de empresário aí? Rapaz, a gráfica é um som desde menino, né, quando eu era técnico de informática, eu já pensava em montar a gráfica, aí o meu ex-patrão, ele já foi mandando as ideias e, tipo assim, me ajudando, né, no início, eu acabei entrando no ramo e trazendo meu irmão pra dentro do próprio, do meu ramo também, né, e aí surgiu a Rafatis Gráfica, a Rafatis Gráfica, mais de cinco anos de empresa, de comércio, e depois da Rafatis Gráfica, agora, né, atualmente, ideia infinitas possibilidades, por causa do projeto Rafinha no Comando. Que surgiu agora a... Idear infinitas possibilidades, porque na realidade, depois do projeto Rafinha no Comando, o pessoal confundia muitas coisas, sabe? Aí você sabe que hoje o pessoal pede muito, aí fica associando as coisas, enfim, tem como conseguir lá uma camisa e tal, aquelas coisas todas, e a empresa às vezes ela não vive só de patrocínio, não vive só de apoio, não vive só de dar as coisas pro pessoal, ela também precisa faturar pra poder se manter no mercado. E aí eu decidi juntar o útil e o agradável, né, os meninos que estão comigo no projeto Rafinha no Comando, eles são os meninos que são meninos prodígios, eu digo assim, porque são pessoas que são design gráfico, são pessoas que trabalham com informática, pessoas que trabalham com tráfego pago, que é aquelas coisas de internet, enfim, eles são uns verdadeiros digitais influencers e técnicos na área de dados visual. Aí eu juntei todos e a gente surgiu com o nome que foi Raul que deu a ideia infinita possibilidade e a gente trouxe todo mundo. Aí a ideia infinita possibilidade, ela é uma empresa que agrega pessoas do ramo gráfico, design e nessa questão de divulgação de fôlego, enfim, é tudo material visual, né? Aí a gente juntou vários profissionais pra poder agregar a empresa. O Raul já é piolho desse negócio de gráfico. Raul é, Raul ele sempre tem. Pioneiro aqui. É um piolho mesmo, porque ele é pequenininho, viu? Não, eu conheci o Raul já nesse negócio de... Raul ele faz tudo que você imagina. Aí agora é fogueteiro. Quadrilheira, fogueteiro. Agora é fogueteiro. Fogueteiro no modo de dizer, né? Não, mas o pior é que é a profissão, a profissão é essa mesmo. É fogueteiro? É fogueteiro a profissão. É porque em outras regiões eles dão o nome de outros indivíduos. Ele na verdade não é só fogueteiro, ele até fabrica, né? Ele fabrica. Ele fabrica. Não, o nome que dá nas bandas é... Ele é pirotécnico, né? É pirotécnico, né? Pirotécnico. Ele é... Porque esses camaradas de banda que é fogueteiro, eles não fabricam. Não fabricam. Eles não fabricam. Ele vai lá só estourar mesmo o bicho na hora da música. Isso, ele compra no fornecedor, ele fabrica, revende e ele estoura. Recupera, né? Recondiciona. Correto, é desse jeito mesmo. É o homem do fogueteiro. É, o homem é... Já que tá ligado aí, né? Tô ligado. Ele já fez isso, já... Dá pra conciliar a música com a gráfica, a gráfica com eventos. Justamente isso, você disse que o pessoal pede muito, realmente, você tem uma gráfica e mexe com eventos, né? Você tem que... Às vezes você faz um evento que é seu, portaria sua e você tem que separar, né? Às vezes você vai rodar um material na sua gráfica que vai pra você mesmo e tem que tirar esse custo, né? Tá saindo dentro da casa. Com certeza, dá demais pra conciliar. Às vezes a gente arrocha um pouquinho no final de semana, que a gráfica lá abre de segunda a sábado, né? Mas quando a agenda do Rafinha no Comando tá bastante cheia, aí quando chega no sábado a gente não abre a loja e a gente já bota o comunicado que não vai abrir por multis maiores. Mas dá pra conciliar porque lá são a tropa de seis pessoas, né? Os meninos todos que trabalham com Rafinha no Comando, eles trabalham literalmente na gráfica, né? Aí é meu irmão que hoje, antigamente eu era o corpo e a alma e o espírito. E a mente maior... Hoje você sai e ele já fica... Hoje eu saio mais, assim, ele... Rafael, você toma de conta mais na parte da banda, artista, vai fazer os seus corres como os patrocinadores e tal. E eu tomo de conta totalmente da loja, né? E lá agora virou sócio majoritário. Tanto Raul, tanto Everaldo, que é conhecido como Bolim, tanto Anderson Almeida, que anda comigo em todos os cantos. Todos os meninos são sócios da loja, né? Não é tipo... Tem um sócio majoritário... Montaram um grupo ali pra... Justamente, pra se beneficiar todo mundo. Pra faturando ali um... Correto. Aí dá pra conciliar pela essa forma, porque meu irmão toma de conta... É. Os meninos tomam de conta da parte da mídia do Rafinha no Comando e também das outras empresas. Enfim, são seis pessoas que trabalham. O que você acha desse cenário aí, musical, já do seu ritmo aí, tem Rogerinho, tem esse esquema do Adair Playboy, o Japãozinho, né? Você, claro, todo mundo sonha em chegar num cenário nacional, né? Estourar aí nacionalmente. O que é que falta realmente, assim, no Rafinha hoje? Pra que, rapaz, falta isso aqui pra gente dar um pontapé inicial e... Que eu vejo muito, muito, muito camarada, gente boa que estoura, mas tem aqueles camaradas também que entrou ali na pressão, né? Sem ter muito o estrelismo ali, pelo um faiscozinho de uma musicazinha, uma besteirazinha, o cara entrou num ritmo nacional. Você acha que o Rafinha... Falta o que aí nessa... Rapaz, a gente tá no caminho certo, né? É. Há um ano atrás, a gente não... Assim, vou dizer que não era ninguém, mas há um ano atrás eu não tinha nada. Você era de uma banda aqui, né? De uma banda, é. Swing Zero Grau, fiz parte de Swing Zero Grau durante... Passou quanto tempo no Swing? Acho que nove anos ou foi dez anos, se não me engano. Mas você não era... Você era um dos cantores principais, a banda. Você tinha a parte de, tipo, uma meia-meia ali no projeto? Lá eu era sócio, né? De Leonardo. A gente era sócio no início, eu entrei pra agregar muito e, graças a Deus, mudamos o quadro do Swing Zero Grau. E o ritmo era outro, era a Xé, né? Era na parte mais do Arrocha, né? Aquela rochadeira de grafite que o pessoal fala e tal. E, tipo assim, eu era um dos principais junto com Juninho, né? E Jorge também que fez parte da banda. Na época, era só nós dois e depois entrou o Jorge e passou a ser a grade de três cantores. E foi uma banda que eu cresci muito, né? Eu cresci muito lá. Porém, não era ainda o que eu me sentia à vontade e tal. Porque eu queria colocar a minha identidade numa banda que já tinha identidade e, às vezes, não dava certo. Não dava certo. Porque é um irmão pra mim, ou até hoje. Quando precisa de mim, as portas estão abertas quando eu preciso dele, do mesmo jeito. E Zero Grau abriu muitas portas pra mim. Justamente mais a questão de patrocínio, né? E, respondendo a sua pergunta, pra o que falta no Rafinha, eu acho que falta um pouco mais de investimento, né? Que é o que eu não consigo ter hoje. Que justamente não é porque não querem investir. É porque tá faltando ainda. Tá faltando, né? Porque a gente tá chegando. Como eu falei, um ano atrás eu não era ninguém. Eu iniciei meu show. Eu só toquei... Acho que foi o quê? O meio de oitava, não. Não era no início, não. Eu só toquei praticamente pros garçons. Eu fiz o primeiro show, foi com a minha irmã. Mas como o Rafinha já? Com o Rafinha já. O pretinho da mídia também. Assim, o primeiro show, o show mesmo, eu fiz com o Wagner, né? Na W.A. Mas antes eu já vinha moldando. Quando eu... Na pandemia... Eu vi que você soube pra Paraíba, né? Pra aquela região lá. Eu vou chegar nessa parte aí, pra gente conversar sobre essa questão. Mas no início mesmo, eu... Quando eu tava me sentindo à vontade na pandemia, que eu via que a banda tava parada. E eu entrei em um conflito com o Léo, né? De essa questão de... Ô, minha banda tá parada, vamos fazer live e tal. E a coisa tava muito saturada. A gente tava se estressando muito. Por essa questão de querer fazer muita live. Ter muita live em açúcar. Queria ajudar o povo e tal. E a gente se estressava muito. Porque era muita coisa pra gente organizar. Porque a gente não tinha um apoio, assim... Uma grana, um apoio grande pra poder agregar, né? A gente juntava Thales Lucena, juntava fulaninho. Vamos, a gente tá precisando disso. O que é que você pode fazer? E a gente tinha que sempre ir atrás de tudo. E aí chegava uma hora que saturava e eu entrei e disse... Léo, eu vou... Vou abrir mão da minha parte. E a gente já não era mais sócio, né? Eu ganhava como cantor. Porque no carnaval, ele via que... Tipo assim, Rafael, eu vou fazer os corres só, né? As coisas que você fazer por fora. Eu vou justificar com você e tudo. Vou chegar junto. Mas eu não queria mais você como sócio. A gente era bem aberto, sabe? Eu não queria mais você como sócio. Então você fica como cantor. Eu faço a minha parte aqui como empresário, como dono da banda. E aí a gente vai vendo o que é que vai dar. Beleza. Aí quando chegou um certo tempo, a pandemia saturou nós e tal. A gente fez aquelas lives da prefeitura, né? Inclusive eu fiz com a empresa... A Gorilas, né? A Gorilafilmes, né? É, a Gorilas aí. A gente também tinha uma TV na época. A R o quê? A RSTV. A quem não sabe, eu já fiz muita coisa. Já fiz muita coisa. Eu já fui muita coisa em assunto. E a gente... Até dono de TV era. Até dono de TV era. E aí a gente fez uma parceria massa. E a gente realizou um dos maiores São João virtual. Eu posso se dizer do Rio Grande do Norte, né? Porque foi a nível internacional. A gente recebeu pessoas de Portugal, da Austrália, pelo YouTube. Enfim, a gente abrangeu muita coisa e bateu recordes de público, graças a Deus. Eu e Tales, a gente fez história na cidade de Assu com essas lives. E depois da live eu entrei em contato com o Léo. E a gente disse, Léo, eu estou me sentindo à vontade de abrir meu projeto. E aí ele chegou pra mim e apoiou, né? Me apoiou e tal. Você está escutando aí o negócio? Estou ouvindo. Estou ouvindo aí o negócio. É o gemido da garrafa. É o gemido da garrafa do café que eu estou colocando pra você. Aí assim, eu me sentindo à vontade, Léo disse, Márcio, apoio e tal, vai em fundo. Pronto, aí eu fiz duas festinhas particulares, que foi de graça. Na realidade, eu baixei o playback do YouTube. Baixei os playback do YouTube. E fiz o primeiro show, né? Quantas pessoas? Não, o primeiro que eu fiz, na realidade, foi pra amigos. Foi até os fãs, né? É, amigos. Amigos que eu não pensava nem em ganhar. O pretinho da mídia está em todo canto. Ali está em todo canto. Só o baixo é você dizer, bora? Bora. É o pior de festa, o famoso pior de festa. Ave Maria. Quando eu fiz esse evento... É o rei do boi-choco. É o rei do boi-choco. É o rei do boi-choco. Acabando conhecê-lo ali, que é do boi-choco, meu filho. O rei do boi-choco. Está forte a influência dele, né? Está forte. É o digital. Inclusive, o primeiro show, eu não esperava ganhar e foi e chegou. É o homem do óleo mineral. O cachê. Ei. Vamos dar um abraço pra ele. Vamos dar um abraço pra ele, né? Pretinho da mídia, né? É o famoso João Bala, né? João Bala. João Bala, você precisa. Ele guarda demais pra mim na rádio. Ele não quer mais nenhum esse nome, não. Eu não sei por que ele não quer mais. Diz uma coisa, Rafinha. Você sabe que hoje o cenário musical de Quem Estourou é nesse seu estilo aí. Hoje o camarada, em relação à banda, não tem banda. Hoje é tudo mais ampliado. Justamente. Você vê DJ Ives aí que... Os fenômenos de braço, né? Irmão, o cara agora... Vários sucessos e agora... O embaixador, uma música considerada beixa, mas o embaixador conseguiu estourar ela aí. Quer dizer, o cara tá ganhando dinheiro dentro de casa, no quarto, fazendo isso. Então, Rafinha tem esse mesmo estilo ali musical, né? Esse ampliado e tal. Correto. Hoje não precisa mais de um amparato de banda. Realmente hoje precisa de letra. Letra e o swing, né? E a batida e... Já foi. É assim, a gente tá nesse caminho, como eu falei. A gente tá no caminho certo. A gente tá progredindo muito, demais. E a cada fase que a gente progride, tá ficando mais difícil. É várias pessoas em cima. Muitas pessoas querendo participar. Muitas pessoas querendo chegar junto. É pessoas querendo conspirar contra. Pessoas que conspiram a favor também. Peraí, conspirar contra. É muita gente fazendo música também, né? Conspirar contra, como assim? É querendo atrasar, querendo se aproximar pra poder prejudicar o projeto, entendeu? Aí acaba que eu fechando mais o grupo, que constantemente a gente tem reuniões. E eu aviso os meninos sempre, olha, é aqui, é fechado, é nóis. E o que tá lá fora é o que nos reverencia. Mas esse pessoal que tá querendo chegar pra atrapalhar, a gente tem que dar um escanteio. Porque já chegou muita gente querendo atrapalhar, muita gente querendo botar o dedinho. Muita gente dizer que, ah, isso aqui é assim, não sei o que e tal, entendeu? Você sabe que, tipo assim, no Instagram da gente não tem aquela galera que é só pra... Que apoia. Tem gente que tá ali pra atrasar, aquele olho gordo. Vixe, ele comprou isso aqui. Vixe, ele fez isso, aquilo ali. Tudo que você tem na banda hoje foi comprada com o dinheiro do show de vocês? Tudo que a gente tem foi comprado com o dinheiro saído do projeto Rafinha do Comando. Tudo. Nada ali foi empresário que mutou. Nada, ninguém assim. E, Rafinha, você viu aqui... Que dele, não. Você viu o show do Wesley Safadão aqui, né? Ele tirou já metade da banda, botou um rack, igual o seu show. Justamente. Botou um rack ali com um painel de LED. Com um painel de LED. E um cara fica ali... Quer dizer, o negócio tá... Tá diferente. Tá diferente, né? Quando eu vi agora... Eu já não gostei do estilo do Zé Vaqueiro. O Zé Vaqueiro já foi mais... Porque ficou o palco meio apagado. Meio apagado. Porque ele diminuiu... Fica pequeno, né? Fica pequeno o palco. E tem que ter um atrativo, né? E tem que ter um atrativo. Diminuiu o músico, ficou só ele ali... Mas você tá falando em relacionado a músico, mas também, Rafinha, aí não tem muito músico no banco, não. Não, não. Mas entenda, mas ele tem um rack pra... Ele tem um rack lá. O Safadão tinha pouca gente, pô. Pouca gente, é. É o que é que ele faz? Ele sobe no rack, entendeu? Sobe os caras ali com aquela bazuca de fumaça e tal. Hoje em dia as bandas estão adotando muito isso. VS ficando a banda, tirando os músicos, trabalhando com o VS. Mas tem que ter um atrativo. Tem que ter um atrativo. Se não é estrutura de palco, é um dançarino, eles fazem essa questão que dizem CO2, Zé Fogs, é... Enfim, é um show, o show, né, na realidade? E voltando um pouquinho mais à pergunta atrás, a questão do investimento do Rafinha, falta grana pra o digital, porque a gente tá no caminho certo, o assunto já conhece. O digital que você diz o quê? Na rede social? É, não é tanto na rede social. É a rede social, né? O digital que eu falo é música nas plataformas digitais. Sim. Porque hoje em dia é pra você estourar mesmo, como o Jack falou. Tem gente que entra, cai na graça da galera no TikTok ou aquelas coisas lá do Instagram com a música e apaga. Mas o Rafinha no Comando, ele tem um alicerce forte. Você tem alguém que manda música ali? Pronto, a gente tem... Na realidade, a gente tem os próprios compositores. Raul é um. Hoje eu acho que... Raul é compositor das suas músicas? 50% das minhas músicas, Raul criou. 50% das minhas músicas autorais. Quicando Gostoso, que é uma que a gente lançou a última. Essa Fábrica de Piranha, que inclusive hoje é o lançamento dela, né, em primeira mão. E a Dedonha já foi, os meninos do zero grau, que já passaram pra mim. Eu tenho outros compositores que sempre vai no meu Instagram, manda, diz o valor da música pra poder subir no digital. Aí todas essas músicas você compra? Todas essas músicas. Assim, uma parte é parceria, né? Tem que ser. Uma parte é uma parceria. Uma parte, por exemplo, se você... Não, porque tem gente que dá e depois diz, não, é quando a música estoura. Pronto, justamente, quando você dá uma música pra mim, eu me sinto na responsabilidade de colocar você como letrista, como compositor. Mas você assina um termo ali também, né? Eu boto seu nome, eu boto seu RG, eu boto, por exemplo, Raul, se hoje ele abrir a plataforma digital dele, ele vai ter a porcentagem dele lá no digital, entendeu? Por exemplo, Rafinha fez 15 dólares lá na música dele. Então quer dizer que falta você ganhar essa questão também, né? Falta eu investir nessa questão. Que também não é assim, não é barato, né? Não é não, é muito caro, é muito caro. Hoje, pra você colocar uma música no Deezer aí, o cara tem que gastar o que aí? Porque no Instagram você já consegue colocar, né? Tem música só no Instagram? Tem, tem. Só corrigindo antes, é que quando gostoso foi o meu amigo Elton que fez, juntamente com o Raul, ele me apresentou a música. Elton do Samba 7. Me apresentou a música, o Raul fez a modificação e a gente colocou. Deu certo. Deu certo. E a questão do digital, hoje eu pago, eu acho que uns 15 dólares pra poder subir e eu ter todos os direitos autorais de rádios, de TV, de tudo que a música passar, eu tenho direitos autorais. E acho que dá mais ou menos 56 reais, eu acho. Mas o cara que tá ganhando mais direito autorais desse estilo mesmo que eu conheço é o DJ Ives. É o DJ Ives. O digital ele é muito forte. Quando vem uma pancada de DJ Ives... Quando DJ Ives tava preso, ele ganhou quase meio milhão de reais. Só você tira, né? Ele abre o celular aqui de manhã quando ele acorda, já chega ali... Aí ele faz assim no aplicativo do Banco do Brasil. Que você ouviu de madrugada, já deu a cotação aqui. Ele faz assim no aplicativo, ele joga assim pra baixo e vê, ah, subiu aqui, tá bom, valeu, aí fecha. Aí com 10 minutos depois ele faz a mesma coisa. No Instagram tem as plataformas, tem as distribuidoras que fazem isso, né? É um conjunto de distribuidoras. Aí tem diesel, tem uma... E o camarada recebe em dólar, né? Recebe em dólar. Aí pra poder isso funcionar, por exemplo, é um investimento. Aí eu faço o quê? Tráfego pago, eu posto, eu peço a galera pra ir, eu faço uma escassez, não jogo no YouTube a minha música autoral, não deixo pra baixar. Então quer dizer que hoje o YouTube atrapalha essas plataformas? Não é que atrapalha. Ela é uma plataforma digital também, que quando ela sobe, se você procurar lá Rafinha do Comando, vai ter dois perfis. Mas YouTube já é mais vídeo, né? Isso, mas ele monetiza já. Se você escutar só minha música lá, eu já tô ganhando. Só lá uma porcentagenzinha. Mas você sabe como é que é a monetização. Demora muito pra poder receber. Muito, muito, muito. No YouTube, principalmente. Principalmente. Aí é difícil. E aí o pessoal que é famoso, eles estouram nas plataformas digitais. Eles têm influência muito grande. Aí a gente tem que... Enquanto o cara marado não tá fazendo show, mas ele tá ganhando dinheiro do... Mas no TikTok é a plataforma do momento, você tem também? Eu tenho o TikTok. Porém, eu acho também uma plataforma muito difícil. Porque o TikTok é coisa de mês, né? Estoura esse mês, na próxima semana o cara já tem que estar na atualidade. Eu conversei com um menino aqui do marketing, Davidson, do marketing da Telecaba. Ele disse que o TikTok é forte. Esse negócio do Instagram é ilusão. É, mas... Diz que o TikTok é o momento. Você sabe por que, pronto. O TikTok é o que ajuda os artistas realmente a estourar. Porém, você tem que ter outras influências. Por quê? Quando a música estoura no digital, eles patrocina tudo, né? Eles patrocina tudo. Pega um digital e influência, faz uma dancinha e tal. E aqui, nós aqui, principalmente que vivem aqui no interior, a gente não tem essa magia de falar lá com cremozinho ou fulani. Isso. Ou me posta a minha música, entendeu? Para dar um amplo. É difícil. É muito difícil. Quando posta a minha música, a gente tem que olhar e vamos no TikTok. Isso aí, um e um milhão que acontece se uma pessoa estourar. E quando estoura, é um cara que não está no mundo da música. Ou é um cara que não tem pretensão de seguir no ramo. É um cara que estourou com a música, como você falou. E está aí. E apaga. O que eu vejo mais os artistas no cenário nacional divulgar alguém ou estourar alguém é se digitar a influência com o teor de comédia. Como o menino aqui, o Fabiano de Florânia. Sim. Os camaradas, ele estourou, várias pessoas, Caio Castro, não sei quem, não sei quem, os camaradas ali, jornalistas da Globo, imitando a reflexão dele. Às vezes, né, a música, então, o camarada, como é um negócio maior de você cantar refrão, de um artista, você vê muito Neymar dançando as músicas. Mas via, né, que ele deu uma parada a mais de dançar as músicas aí. Como Jeanine estourou com aquela música da coroa lá, que a BBB dançou, passou até a música no fundo lá do BBB, do Big Brother. A culpa daquele ali foi ele não saber utilizar aquele ali, viu, velho? Pois é, cara. Não soube utilizar. Você imagina, você está assistindo o Big Brother Brasil e passa a sua música de fundo, né? É muito... Ô, rapaz, é uma porta, viu? E o incentivo, assim, de um artista desse ponto, você falou Cremorzinho, ele, de Caicó aqui, da região, Cremorzinho, então, a força, se ele, no mínimo, ali, estivesse ouvindo a sua música ali, dançando por um minuto... Cara, eu vou fazer agora um... Como é que faz? Uma revelação, né? Eu não queria nem tanto, assim, esses artistas, esses caras que estão, assim, na mídia, que eu dizia que eu nozinho e tal, é bom, mas se tem um cara que eu acho que poderia ajudar ou a classe musical ou qualquer outro meio, pra mim, eu acho que isso é uma Gabriel Verão. Gabriel Verão. Eu não queria que ele postasse, não. Eu não queria. Eu só queria que ele entrasse com a caixazinha JBL em algum jogo dele que eu estava escutando Rafinha no comando. E só me desse um arroba. Porque o cara é minha suja, né? Eu vou gravar esse vídeo aqui agora, vamos gravar esse vídeo aqui pelo celular. Não, pera aí, cala a boca aí, Rafinha. Desuado. Agora. Olha, vamos fazer logo esse pedido, a gente vai colocar nas redes sociais, a partir de hoje, né? Vamos colocar nas redes sociais, pra seus fãs, pedir, isso é Gabriel Verão. Gabriel Verão é um cara da cidade. É, da cidade. É um cara que saiu de baixo aqui da cidade, que conseguiu realizar o sonho dele, que chegar ao patamar mais alto, ele é para... Eu sou fã desse cara. Eu também sou, pô. Dependendo do que acontece. Quando falaram dele aqui umas besteiras, falaram dele... Eu acho que essa galera que fala, pô, é muita inveja, entendeu? É inveja. Porque a gente tem que torcer mesmo pro cara que sai daqui, pô. Ele tá certo. Que o cara tem uma luz, o cara tá indo embora. Ele tá certo. Eu vou dizer a você, o cara que tá em Assu hoje, que tem uma condição financeira, ele tem que ir embora de Assu mesmo, porque infelizmente a cidade se torna pequena pra o tamanho do talento do cara. O cara tem que sair. Aí o cara diz, ah, e o cara aí rica, fica famoso, sai embora de Assu. Ah, os próprios vereadores não moram em Assu, a maioria não mora em Assu, tem apartamento em Natal. Aí o cara aqui tem uma condição financeira. Se deu bem na vida, vai ficar em Assu? Não tem, infelizmente não tem. E o cara tem que procurar as melhorias, né, pô? É. Às vezes, realmente, o camarada, ele fica maior do que a cidade. Fica. Com certeza, com certeza. Tem que buscar... Ora, se Rafael, com a gráfica dele aí, o pessoal já... Já. Já estão pedindo. Já estão pedindo. Imagina, quando ia ser misturado o Plutão aí, vai estar... Vão pedir o quê? O cara, agora que você faça aí mil adesivos pra mim pra apostar. Então vamos aproveitar o embalo e você agora, e seus fãs aqui, vão pedir ao nosso Gabriel Verão pra tocar sua música na caixinha lá. Como é que você quer que ele faça? O cara fazendo um gol lá. Vai, vai. Rapaz, eu vou dizer a você, meu parceiro Gabriel Verão e todos os fãs do Rafinha, a gente vai agora fazer a mobilização pra ele entrar com a caixa JBL e um show dele, ou então se ele fizer um gol, dançar o Adedonha do Rafinha. Pronto. Tá convocado. É o carro-chefe aí, né? É o carro-chefe do Rafinha hoje. Pronto, Gabriel, faz isso aí pra ajudar o Rafinha, que é da cidade de Iaçu também. Estourar aí. Estourar pro mundo agora, de vez. De vez. Ajuda uma suência aí, vai. Tamo junto, pai. Rapaz, seria engraçado, né? Era assim, o Verão fizesse mesmo aí. Era massa. Não precisar nem eu fazer um gol, não. Ele chega naquele... Você sabe por quê? Ele botar pra tocar naquele carro dele. Só na... Não é um carro, não. É uma nave. Na questão... Só na velar, na velazinha, né? O pessoal diz, homem, por que você já procurou? Cara, eu não gosto de bajulação. Não vou mentir. Se o cara sentisse na vontade, no dia que eu conheci ele, eu já falei com o Gabriel Verão uma vez, que foi na rua, né? A gente se encontrou aqui na avenida e eu falei com ele. Mas, assim, eu não tive a vontade de... Você tava lá no dia do jogo, lá? Já falou com o Milley? Com o Milley. Milley, Milley? Não, não. É porque eu nunca procurrei. Milley é uma das pessoas que tem... Eu procuro Taylones mesmo, pô. Tem contato. Milley, Taylones. Aí eu não gosto de estar, assim, a questão do bajulamento, entendeu? Eu já fiz algumas pontes. E dizia assim, homem, se ele sentir lá na vontade de fazer isso, só pra ajudar, ele não precisa nem fazer, não. Só a indicação é o meu parceiro afino comando. Simples. Eu não preciso nem que ele... Né, entendeu? Essa questão que o pessoal faça aqui... Não, é porque também ele como artista deve ser chato mesmo, o cara todo dia em cima, né? Pô, entendeu? Eu entendo. Eu tiro por mim, pô. Tiro por mim. Hoje eu não sou aquele artista grande, mas onde eu chego eu sou avacionado, é aquela azeração daquela galera, querendo tirar foto e tal, entendeu? Chega uma hora que se você não estiver bem psicologicamente, a pessoa vai cair no estresse. E às vezes eu entendo até os grandes artistas quando sai de muito show, carga horária, pressão, tem que subir, tem que fazer um negócio bem feito, tem que fazer aquilo, tem que... E se você não tiver um cuidado, você vai virar fofoca pro povo falar alguma coisa. Mas me diz uma coisa, você aí com essa nova produção que você tá aí, você já levou muita manga, muito... De show? De show? De show? De show assim que eu digo do cabal... Dizem, Rafa, bora tocar, contigo na hora de pagar, não paga. Já? Ou o pessoal não... Já. A quantidade de pessoas... Conta aí essas histórias, eu quero saber. Rapaz... A cara do seu produtor é a melhor. No início... Pode contar, não vou falar o nome não. No início do projeto, macho, no início do projeto, eu... Confesso a você que eu toquei de graça. A manga é grande, né? Eu toquei de graça, macho, porque no início do início eu pagava pra trocar. Porque eu não tinha nada e os contratantes me pagavam uma micharia de 200, 300 reais. E 200, 300 reais era pra pagar um músico meu e os outros valor era pra pagar a iluminação, né? E quando eu já toquei aqui em Açú, não vou citar nome, mas eu já toquei em Açú que eu fui trocar... Por onde? Não sei se tá o nome não, mas por onde? É a região de onde? É a região. Se o cara disser a região, eu digo o clube. Se disser o clube, eu digo o nome, cara. Ah, então não precisa dizer não, vai. Então assim, pra não queimar, entendeu? Porque o cara também foi o cara que me ajudou no início. Pra não queimar... Eu já recebi uma manga dele enorme, ó. O clube deu gente, deu pessoas e tal. Ele faturou no bar. Só que os custos eram tão altos que ele não conseguiu pagar a banda. Ele disse, afim, vamos fazer outro show. Aí eu fiz um show pro portaria. E o outro show que eu fiz pro portaria, o cara me enganou, né? No início do projeto mesmo. Eu não era ainda nem W.A. Produções e Eventos, né? É de plástico, né? Porque João Neto veio aqui e ele falou a mesma coisa. Ele hoje não quer... João Neto não tem sorte em Açú. Ele não tem sorte, não. Aí tipo assim, aqui em Açú tem algumas pessoas que todo mundo já conhece, que eu não vou citar nomes, que são pessoas sem vergonhas. Que tipo assim, contratam... Eu quero distância desse tipo de gente. E eu já disse que eu não quero ser contratado por ela. Até o meu escritório hoje, que é W.A. Produções e Eventos, ele tem a maior responsabilidade de ele arcar com o meu contrato. Se ele fechar com o Taz Lucena, Ah, o Taz Lucena me pagou. Eu não tenho nada a ver que o Taz Lucena lhe pagou. Eu quero o meu dinheiro. Porque meu compromisso é com o escritório, e não com o contratante. Quem tem compromisso com o contratante é você. Então você resolva a sua parada. Porque a minha eu quero receber. Então toda parte do seu contrato é feita com a W.A. É, se de repente eu for tocar lá em tal canto, que fulano chegou e não pagou a ele, que ele levou um fumo, né? Que o pessoal fala fumo, manga. Aí a intenção dele não é chegar pra mim. Rafinha, eu quero que você entenda e tal, e tal, e tal. Não. Se fosse pra dar fumo, você me avisasse antes de sair de casa. Porque eu tenho um custo. Quando eu saio de casa, eu tenho gasolina, tenho uns meninos que eu tenho que pagar, eu tenho um lanche que eu tenho que arcar, tenho hospedagem. Enfim, tem várias outras coisas por trás. Som, né? É, várias outras coisas. Não, porque tipo assim, hoje em dia, eu parei muito de fazer questão de portaria. Porque eu tenho um escritório. Hoje em dia, o cara contrata mesmo a Rafinha do Comando. Paga meu cachê, e eles arcam com tudo. Eu não tenho uma obrigação de ler a som, não tenho uma obrigação de fazer. Tudo isso através da W.A. W.A. Ele chegou lá, cantou, fez o meu, recebeu o dinheiro. Falando assim, você cortando aqui você, você falando assim da W.A., Wagner foi um cara, né? A gente sabe quem é o cara, né? Wagner foi um cara que investiu no seu talento, né? Com certeza. E até hoje, né? Hoje ele investe muito. Ele levou você pra Paraíba. Pra Paraíba. Como é que foi a sua experiência lá com o Gato Preto lá? Rapaz, foi uma experiência... O Gato Preto lá. Foi excepcional, pô. Ela foi importante pra minha carreira. Porque quando eu saí daqui, que o pessoal disse, vixinha, a Rafinha vai se encontrar com o Bom do Gato Preto. Hoje, no mundo da bregadeira, ele é um dos caras mais respeitados, né? Que antigamente o cara era criticado pelo jeito de se vestir e tal. Hoje é um cara que é verificado, que hoje em dia ser verificado é uma coisa top. Ainda tá crescendo ainda, né? É um cara que tem meio milhão de seguidores. É um cara que explodiu no digital. Hoje na bregadeira, ele é um cara que é top de verdade. E é um amigo, assim, pessoal. O cara que... X, você é doido. O Gato Preto não tem nem o que falar, não. É um cara top. E foi uma experiência muito boa, porque eu fui pro aniversário dele. Quando eu cheguei lá, menino, x, eu não conhecia ninguém. O pessoal não me conhecia. A gente não foi barrado na portaria, porque era um corredor específico pra gente ir pro show, né? Mas, assim, o pessoal, ele ficava perguntando, esse menino aqui, sei o que. Mas quando eu subi no palco, já foi outra coisa. Já foi outra coisa. Ele já viu que você já tinha um potencial, né? Já tinha outros blogs, já tinha outras entrevistas. Quando desceu, já foi foto, já foi... Enfim. A casa lotou. Ninguém entrava mais lá. Eu conheci o Aldaí Playboy, né? A gente fez uns vídeos. E ele é da Paraíba, né? A gente fez uns vídeos. Ele é de uma pessoa, se eu não me engano. De uma pessoa. É ali, aquele setor lá. Aquele setor lá, né? A gente fez uns vídeos, a gente ficou no Camarinha, conheci vários outros artistas, conheci a Tarraxada, que é um também que... É um mundo jovem também, de bregadeira. O Dodô Pressão, ele é de onde mesmo? O Dodô Pressão, se eu não me engano, ele é de... Rapaz. É daquela região também, né? Eu não sei se é da... Não, eu falei... Eu tinha falado até pra Bolinha essa semana, eu não lembro de onde é aquele... O Dodô é o mesmo esquema seu também, né? É, o Dodô... E qual é o seu estilo musical? O meu estilo musical, ela é bregadeira, né? Bregadeira. A rochadeira é um estilo... Um estilo bem novo que... Gosta muito da Natan. Natan gosta. Aí, assim, lá eu conheci muita gente e foi uma experiência incrível. A gente ficou numa pousada, o pessoal da pousada gostou demais. Até hoje, convida pra nós ir pra lá de novo. e ali abriu portas, né? Pra mim. Você tem alguma música, assim, que você... Já com o Raul, o pessoal que fornece aí as músicas pra vocês, que poderia... Rapaz, essa música aqui, se der um empurrãozinho nela, acho que ela... Rapaz. Ela detona aí, ou... Entendeu? Porque você sabe do seu... O Adedonha, tudo bem, você fez o primeiro clipe e tal, assim, você sabe, mas tem aquela música que você gosta de cantar no show, né? É essa mesmo ou tem... Ou tem uma que vai ficar no lugar da Adedonha aí bem rapidão? Rapaz, assim, é... Como eu falei, a cada fase que passa fica muito mais difícil. É. Eu confesso, no início do projeto era tudo novo. Hoje já tá estacionado, todo mundo já sabe quem é Rafinha no comando. E é muito difícil mobilizar esse tipo de pessoal pra poder escutar, pra poder curtir. É muito difícil. Aí você sabe, tem Instagram, às vezes é difícil o cara conseguir os seguidores e tal. e eu acho que ainda ela pode se passar 10 anos. Porque a Adedonha, ela já tem 8 anos e veio dar uma vacionada agora. Porque a Adedonha, a gente gravou ela com os Swing Zero Grau, né? E eu pedi disponibilidade dos meninos, Swing Zero Grau e os donos das músicas pra regravar a música na minha batida. E aí foi os meninos de Cedeiro, tudo e tal. E eu acho ainda... E eu tenho esperança que a Adedonha, como meu carro-chefe, eu gosto de cantar ela. É uma música que... É uma tendência. Você abre o show, né? Eu abro o show com ela. Tem outras músicas novas, como essa aqui, Cano Gostoso, como Fábrica de Piranha. Tem que vai lançar agora, né? A Lançar Agora, que é essa Fábrica de Piranha, que eu acho que também é uma potência que pode ser que estoure. Mas eu acho que, tipo assim, uma das músicas que eu mais gosto hoje no meu repertório se chama Adedonha. Que é o meu carro-chefe. Arrega o videoclipe, mobiliza onde a gente chega. O povo canta de verdade a Adedonha. O que é que você faz pra ela? Porque às vezes o camarada fica colocando mais umas vitaminazinhas na música, mudar um pouquinho a entrada, né? Pra dar uma modificada. Não, tirando a música do jada básico que você já fez em estúdio, né? Ao vivo, às vezes o camarada acrescenta mais alguma coisa. Pronto. Hoje, eu já fiz uma regravação dela com o Gato Preto, né? Certo. Já ficou diferente com o Márcio? Já ficou diferente porque eu gravei lá na Paraíba com ele e tal. Lá em Campinho. E ele gostou da música lá? Ele tem um estúdio lá. Eu vivo sem um estúdio lá, né? É, lá. O parceiro lá dele. Ele tem um estúdio lá que o rapaz é Peppa Music, né? Peppa Music. É. É da sua música record, né? Já é outro patamar. Eu conheci pessoas que, enfim, já é do outro patamar. Eu já tô ali com aquele... O Rafino Comando, ele tá muito próximo de ser o fenômeno da cidade de Açú. Eu vou dizer assim. porque eu acredito nisso, né? E eu... Quanto mais passa... Eu acredito que em Açú você já conquistou, né? É, eu digo assim, né? Uma potência pra ser um fenômeno mundial. Subir aí pra fora. É. Eu penso nisso, né? Pelo menos eu penso. E lá ele tem um estúdio, como eu falei, o Peppa Music era um cara da sua música record, né? E ele, o Gato Preto, na própria casa dele, ele tem um estúdiozinho dele e a gente gravou nesse outro estúdio. Aí a gente gravou lá com outros artistas e tudo. Quando chegou foi vacionado, aquela coisa toda. E no show, eu tento fazer o adadão é um pouco diferente. Às vezes eu tenho uma batida que é só o teclado. Eu tenho aquelas batidas que é melancolia, aquelas coisas que é mais... Você pode entrar até mais acústico pra depois... Se der, é pra pedir a galera pra cantar e tal. A galera canta e tal. Aí depois solta a batida pra continuar a música. Você falou da batida diferente do seu... A gente vê que você... A gente tava falando de músico. Na sua banda em si, a gente só vê a parte de percussão, né? Aham. E o... Que é seu irmão que fica na parte do sample, né? Isso. Ele tá mais pra bailarine que eu vejo que ele solta e ele fica lá atrás dele. É. E ele só dança com os braços. Ele fica assim, ó. Só vejo os braços dele atrás da mesa. É o DJ Surubão. É o quê? DJ Surubão. DJ Surubão. DJ Surubão no beat. No início da sua carreira no Rafinha do Comando, você manteve alguns músicos que veio o Swing Zero Grau, né? Isso, correto. O Swing Zero Grau. A gente percebe que você mudou. E muita gente fala da saída, né? De alguns músicos. Por que teve essa saída, Rafael? Quando eu saí de Zero Grau, eu trouxe Maurício, né? Que era um rapaz que eu admiro muito. Um cara que me ajudou bastante. É um cara que, tipo assim, pra mim era o Gás da banda, né? Era o Gás, que era um cara que tava comigo ali direto, né? E apostava nas minhas coisas. E era ele que separava o meu repertório lá no Swing Zero Grau. Falou, tá aqui, eu separei pra você pra você pegar. Separei pra você pegar. Aí eu trouxe ele com a gente, né? Com o Migo, né? E passou do tempo e tal. A gente, a Fino Comando, foi tocando e tudo. E chegou-se um tempo que, como eu disse, as coisas vão ficando difícil. Tem hora que eu me estresse com os meninos, tem hora que eu me estresse com o meu irmão. Isso é normal, pô, né? Isso é normal. É natural, porque... Uma equipe com muita gente. Satura. É igual um trabalho. Uma hora você vai se estressar uma hora vai chegar ali. Mas, tipo, tudo em bem de um comum, enfim. E chegou um tempo, depois do Carnaval, que as coisas tinham tomado um rumo diferente, né? Eu acabei que teve sido uma decisão e eu digo aos meninos sempre, ó, o meu projeto Arfim do Comando é um sonho. E no meu sonho ninguém vai rabiscar, nem vai cortar, nem vai me impedir de eu seguir em frente. Então, se for pra me renunciar a minha família, eu vou renunciar a minha família por causa do meu sonho. Eu digo a ele sempre, se for pra renunciar qualquer um de vocês aqui, pode ser meu irmão que trabalha comigo, ele vai sair do projeto Arfim do Comando. Não adianta ninguém aqui ser mais do que ninguém. Porque ninguém aqui é estrela, ninguém é mais do que ninguém. E aconteceu dessa forma que eu tava dizendo, que as coisas iam mudando, iam ficando mais difícil. Isso. E a gente tava, entrou um atrito, a gente discutiu, discutia muito, eu e Maurício. Era uma discussão sadia, discussão de homem pra homem, discussão de profissional pra profissional. Só que chegou uma hora que não dava, pô. Que tipo assim, chegou uma hora que é igual a empresa, tem um dono e tem uns funcionários. E lá você tá pra complementar e pra ajudar a crescer junto e você com a empresa, né? Aí chegou uma hora que tipo, ele já tava querendo interferir em muita coisa. Aí eu disse, não, Maurício, não é assim e tal. Aquela conversa franca, né? Que a gente sempre tinha. E ele disse, homem, é porque pra mim tá sendo mais difícil. E também tinha a questão do carro horário dele e tal. E acabou que tipo assim, homem, então fazer o seguinte, você fica pro seu lado, eu fico pro meu e a gente fica tudo certo. Bom, foi bem simples e rápido de resolver. Aí acabou que a gente não se falou mais. Eu não guardo nenhum rancor, porque tipo assim, eu sou um cara que sou zen, né? Dez, cem por cento. Olha, esse homem fica pra lá, mas eu quero continuar sendo seu amigo, quero que você venha aqui e tal. Só que não dava mais pra continuar desse jeito, porque se for pra tipo, eu renunciar uma pessoa do projeto que pode interferir lá na frente, que seja você e não os meninos. Ou que seja bolinho e não os meninos. Ou que seja almeida e não os meninos. E não o resto. É igual aquela coisa que tipo, por um todos pagam, ou então, falei igual o outro, né? Não é que dizendo que ele é podre, né? Mas uma fruta podre às vezes acaba poluindo o resto da galera, né? O resto das coisas. Mas pra mim ele é um cara 100%. Eu continuaria sendo amigo dele. Ele deixou de se falar. Não fui eu que deixei de se falar com ele. Ele que deixou de se falar comigo, na realidade, né? Me bloqueou nas redes sociais. Pelo fato dele ter saído da banda, não deu explicação. Porque por mim ele tinha saído, a gente tinha feito no Instagram mesmo, ó, rapaziada, tá saindo. Porque, felizmente, a gente concordou assim e tal. Aquela coisa de boa, entendeu? Tem quantas pessoas na sua banda hoje? Hoje tem, se eu não me engano, é sete, né? Sete? Sete com o Matheus, né? Que é o rapaz que toma de conta da sonorização. É Bolinho Divulgações, ele trabalha como assessor pessoal, assessor artístico também, e questão de mídia, essas coisas tudo é com ele, né? Toma nos peitos. Ele é o mídia. E Andinho, hoje também, ele trabalha como produtor, mas produtor artístico também. Ele toma de... Seu produtor pessoal. É, produtor pessoal, né? Que, afim, hoje, assim, vamos pra lá e tal. É um cara que... Mas quem tá mais próximo de mim é Bolinho, artístico, né? Tipo, hoje em dia, se eu for dizer a você, Bolinho, cuida até do meu figurino, né? Esse aqui e tal, essa camisa tá mais massa e tal. Artístico. E ele é um produtor mais pessoal, né? Ó, tem isso aqui pra resolver, tem isso aqui, tá faltando isso, tem cabo, tem essas coisas pra comprar e tal. Ele é um cara que é... Ele é por cima de tudo. Ele já orienta Bolinho e tal. E tem Raul, que é produtor musical, produtor geral, né? Que ele é o cara que toma de conta do palco, soba ali, que já diz quanto é que precisa de... Por exemplo, aquele contato do contratante com a banda. Ó, a gente vai precisar de mesa com mais de quatro canais, com isso, com aquilo. Raul toma de conta dessa parte e ele é o pirotécnico da banda, né? Ele é o aumento maior. Por exemplo, toda ideia que eu tenho, antes de passar até mesmo pra Bolinho, passa pra Raul. Só aguardando você, você já tá entrando numa coisa que vem à cabeça. Você pensa também em fazer seu DVD? Pensa? Ah, já tá em mente. Você tocou numa chave que já tá... pro próximo capítulo. Você falou de efeito, de tudo no mundo. Você pensa em fazer seu DVD? Você é doido, rapaz. Eu já tô caminhando pra sexta música e em breve, sexta música autoral. Um DVD com participação em diversos artistas aí? Já penso sim, já penso. De verdade. Um palco aí de 360, né? 360, né? Com um negócio bem elaborado, diferenciado. Um negócio pra botar o digital pra movimentar. Pega aqui um local bacana aqui na cidade. Voltando no assunto, a questão Raul, ele toma de conta toda essa parte. Por exemplo, Raul, tô pensando de fazer um DVD. Ele já faz o papel ali, já monta tudo e tal, vamos fazer a reunião. Ele é assim, realmente que... E meu irmão é o DJ, né? Ele é responsável por escolher música, ele ficar ligado direto nas plataformas digitais. Ele tá investindo em equipamento aí pra... Você sabe que hoje tem uns recursos aí pra usar os VS, os samples, as coisas, que realmente é um equipamento de DJ mesmo, não só o notebook, né? Não, não só o... É, justamente. Por exemplo, hoje eu tenho, né? Hoje... Tem uns samples lá que você deixa gravado nas memórias, os efeitos, as coisas. Hoje em dia, por exemplo, a gente pensou e pensa em ainda colocar um teclado pra o meu irmão, né? Ele dá... Ele pode até dar uma... Isso. Só que, tipo assim, hoje em dia tem muitos recursos que podem ser trocados sem um teclado. A gente tem uma peçazinha chamada Nanopad, que pode ajudar até os artistas, vocês que estão ouvindo aí, que tem um som de começar. O melhor investimento que você faz hoje é o Nanopad. Você vai no Mercado Livre, é de baratinho, 200 reais, e você começa já de cara. Ele faz umas batidas, ele movimenta ali, dá a nota, ele faz algumas coisas ao vivo já, entendeu? Top. Aí já economiza questão de um tecladozão e tal. Dá um ênfase e dá, porque às vezes o cara chega com um notebook, ah, o cara tem um notebook e tal. Fica impressionado porque o cara tá ganhando dinheiro com aquilo, mas não sabe que por trás tem uma... Pronto, eu comentei até isso aqui no programa que a gente gravou, que o show de Zé Vaqueira, é um exemplo, ele não tinha nenhum atrativo atrás dele, além de um telão de LED. O que foi que aconteceu aí? O som derrubou bem três vezes, não foi? Derrubou três vezes. Aí é VS que chama agora, mas vou voltar à antiguidade. O playback dele reiniciou três vezes. E o cara, em vez de ter pegado a faixa adiante, ele fez abertura, a vinheta de abertura três vezes seguindo. Três vezes seguindo. Pronto. Resumindo, os caras estavam só inventando e estavam tocando. E estavam tocando. Não era melhor já a banda já toda se ampliar, dele com o rack atrás e tal, que fica mais bacana. Aí não, o cara ficou inventando lá no sax. Quer dizer, resumindo, abriu tudo de novo, meu irmão. Reiniciou três vezes o playback dele, eu tava vendo, na hora ele... Pronto. A gente já aconteceu muitas vezes essas coisas aí. Só que hoje não acontece, porque a gente tem dois equipamentos preparados pra isso. Já um reserva ali. Já um reserva. Quando eu era DJ, eu tinha um equipamento reserva aqui, que se o meu CDJ travasse, eu já tocava, já deixava um canal aqui só em múlti. Já. E outra coisa, já deixava o play já rodando. Qualquer coisinha, eu vou... Passava o fade, um fadezinho. Aí um cara desse aí, o nome que ele tem, é verdade, é verdade. O playback, eu sei que não foi culpa dele, mas o playback reiniciou. Mas o pior que acontece... Ele pegou a... O equipamento é foda. A primeira faixa de novo e começou de novo. É realmente... Abriu três vezes a abertura de jogo. Realmente é bem complicado. Já acontece muito, aí eu tenho dois equipamentos, na realidade, às vezes... Porque é equipamento, né? Equipamento é foda. É... Motor para, coração para, Uma energia, um negócio errado, uma energia, uma coisa errada, o equipamento, às vezes, não quer trabalhar. E a gente já tem dois equipamentos já preparados. Mas você pega também muito pepino, que eu vejo, que às vezes você toca em paredão, meio ruim, né, velho? Pronto, essa daí é uma questão que... Eu vejo já que tem em paredão que você toca, que o cara dizia, é muito melhor botar na JBL para mim tocar. A qualidade de hoje preza muito, né? Rapaz, assim... E acabar atrapalhando você também. Atrapalhando e queimando a questão da banda. No início, ela foi essencial, porque, tipo assim, era o início, tinha que tocar, tinha que aparecer, tinha que estar nesses cantos. Mas hoje, que o Potamar do Rafinha está, a gente tem que se preocupar com a qualidade do show. Irmão, eu vou ser sincero em você, pode ser o melhor cantor do mundo, se o som estiver ruim... Acaba tudo. Acaba tudo. Mas aí, quando o artista nacional vem aqui para as dadas, ele diz, olha, eu quero som tal, mesa tal. Não, é verdade. Justamente. É verdade. É se você hoje pedir, diz que você está achando muito. Essa é a minha maior dificuldade, eu já passei por isso. A gente está montando um PDF para fazer as exigências, só que quando a gente manda, o pessoal diz, quem é você? Não, o cara de nosso prazo é lá, o doido lá de Açurra ainda. É, mas não sabe ele que está investindo na qualidade do nosso show, entendeu? Você? Você? Que é isso? Eu ouvi você imprimindo o papel ali na gráfica, você está se achando? Quando eu endoidava com esse negócio de DJ, aí os caras, tem esse negócio do cara ser janela, né? Aí botava o DJ para tocar a música. Aí eu ia começar a tocar, os caras passando o som em cima da... Aí eu disse, rapaz, como é que tu faz um negócio desse? Trava um cara para uma janela e o cara fica passando o som em cima do remix que você está lá. Rapaz, é foda. Não existe isso não. E eu digo até aos caras, olha, Tales, Tales, na fecha dele, na fubazada, né? Diz, só não tem como o menino montar a bateria. Nunca faça isso, nunca peça isso para um artista, não. Porque é chato. Eu digo aos meninos, olha, se a banda, se você chegar lá e o produtor do cara ou a banda que estiver lá em cima permitir que você bote os nossos equipamentos para adiantar alguma coisa, sem que atrapalhe o cantor, você vai. Agora, se não, não faça isso porque ninguém gosta de se atrapalhar no show. Ninguém gosta de outra pessoa chegar e vamos montar a bateria, vamos subir, vamos fazer isso aqui. Porque menospreza o cara que está lá em cima. O cara não se sente bem. Entendeu? E você cantando ali, o cara montando um troço atrás de você e tudo. Por exemplo, já aconteceu isso muito no meu show. Hoje não, não acontece não porque o menino faz uma barreira. O menino faz uma barreira. Os meninos são moldados para chegar e isso aqui. Ei, isso não. Quando terminar a banda, eu sei só, beleza? Tem que ser chato porque se não for chato dessa forma, acaba atrapalhando. Eu vi aqui no São João mesmo de respeito, não sei qual foi a banda. Uma banda grande, aí ele estava tocando uma pequena que eu não lembro agora. Forró Emoções. E o camarada montando, não sei o que por trás, já da outra banda. Forró Emoções. Até mesmo no palco vizinho, o cara passando o som já atrapalhando a banda. Eu hoje, eu tenho o maior armamento que chama microfone. Eu posso me queimar, macho. Não, mas o cabra tem que dizer. Eu vou, eu chego e falo e digo, olha, eu acho uma falta de respeito. Assim, assim, assado. Porque eu estava no show, eu escutei, não vou citar a banda, mas a banda chegou e passou o som. Na hora que a Emoção estava tocando. Meu amigo, ninguém escutava mais o cara não. E para mim, a falta de respeito e desvalorização. Ainda mais o outro som era maior, né? O palco principal. Mas você acha que a vez o artista sabe que acontece isso ou apenas a banda mesmo que faz isso? É o mafiador, né? É tipo assim. Tem banda que mafia mesmo. É, mas você acha que o artista... Que o artista não sabe disso? Não sabe, não sabe, não sabe. Porque tipo, a equipe... Quando a gente monta a equipe, por exemplo, os meninos aqui já sabem, mas... Às vezes o artista está chegando aí no local do evento, não sabe nem o que está rolando. Não sabe o que está rolando. Aí, por exemplo, os meninos aqui que são mais próximos de mim eles são preparados para resolver qualquer tipo de assunto. Mas às vezes tem um que tem a cabeça moldada que contrata você para não levar a bucha para ele que é da produção, que você é segurança para fazer o errado. Aí às vezes ele que já contratou você e você que não tem nada a ver com a banda para não levar a culpa da banda você resolve o pepino lá e depois o artista que leva o nome de ruim a banda que leva o nome de ruim enfim e o artista não sabe de nada. Porque já acontece muito isso. Eu já vi muito isso. O cara chegar o cara da produção da banda chegar e dizer você tem que fazer assim não pode deixar ninguém passar aqui e tal. Mas você falou em relacionado aos locais que você já falou que Paredão só era ruim mas você já tocou aí? Já, pô. E você disse alguma vez eu não vou tocar não porque não dá nada. Vamos resumir tocamos em carniço aí que nem presta. No carnaval no carnaval eu passei pelo clima chato porque assim hoje graças a Deus eu tenho que agradecer os meninos aqui de verdade mesmo. Todo mundo que faz parte da banda Rafinha no Comando está no sangue ainda. Todo mundo que faz parte do Rafinha no Comando eu tenho que agradecer porque cara, hoje eu não faço nada. Assim, em relação a subir no palco montar a caixa montar as coisas montar tudo hoje o menino faz tudo eu fico no carro dormindo os meninos deixa eu chegar lá e aí negão está na hora de subir bora, cuide. graças a Deus mas assim eu passei por um perrengue no carnaval que eu não fiquei chateado porque eu sou um cara que sou bem de boa e eu sou um cara que tipo assim os meninos não eu já vejo aqui na banda por exemplo Almeida ele é um cara que se estressa muito rápido e se você dizer que Rafinha no Comando não presta você arruma uma briga com ele você arruma uma briga com ele ele já já diga ali você quer quem você é o que e tal essas coisas só que tem coisas que a gente tem que relevar que não vale a pena o cara discutir porque vai ficar o nome pra banda não é ele entendeu suja o nome rapaz Rafinha no Comando chegou aqui a equipe e tal de Rafinha no Comando brigou discutiu comigo mandou eu fazer isso aquilo e tal pra casa de não sei o que eu cheguei num canto que o cara tava com dois sons de mala pra tocar não tinha condições a voz já não existe eu já vinha dois shows era o primeiro o segundo o segundo da noite e tinha o terceiro se eu não me engano e eu já tava com a voz saturada dos dias anteriores que foi três seguido aí tipo assim quando o som é bom a qualidade é boa o retorno é bom a gente fica mais tranquilo você fala mais a voz você sabe que você já viveu um pouco de música também e quando a gente chegou tinha dois sons de mala e os meninos já ficaram preocupados porque sabem que eu não vou subir pra tocar e tem que e sons de mala você sabe que ele é configurado ali pra tocar a voz some a bafa o que aconteceu os meninos somam não sei o que a Rafinha não sei o que não dá pra tocar aí não você vai acabar com a qualidade do show e tal só que eu já sabia que a gente ia tocar só que os meninos faz um pouquinho de escassez pra poder ver se consegue resolver alguma coisa aí quando é fé uma pessoa grita vamos ver esse menino cantar dentro do banheiro não canta aqui eu vi esse menino tocar na caixinha de pilha lá não sei aonde não canta aqui porque o som é não sei o que mas aí as coisas mudam aí começaram os rumores fazendo o que você tá se achando justamente e eu não saí nenhuma hora dentro do carro justamente pra não falar com ninguém os meninos resolvendo e eu escutando toda hora o cara soltando piada soltando piada e eu fiquei todo constrangido todo constrangido só que eu disse meu Deus o que eu vou fazer agora só que eu sou um cara que sou muito motivador o menino já tava tudo pilhado todo mundo já tava encabulado aí ele chega pra mim acho que foi você chegou pra mim no carro só um sonho assim foi você foi quem foi o Maurício tava comigo o Maurício já tava pilhado e tal não, eu não tenho condições e tal então beleza monta aí todo mundo pode montar monta a banda vamos ver o que resolve foi todo mundo lá pra trás chama todo mundo pronto reuni a galera e motivei a galera disse olha a gente vai tocar aqui né porque eu não queira a gente vai tocar aqui em respeito primeiramente e segundo a gente vai subir naquele palco ali e vai mudar o pensamento daquela galera que tá conversando ali quando terminar o show vocês vão ouvir eu não vou precisar nem chamar nem dizer não vocês vão ouvir o que eles vão falar com vocês agora vamos subir no palco ali e vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor e vamos tocar do mesmo jeito só que antes também os meninos já tinham avisado o pessoal do som que ia queimar uma corneta ia queimar um grave porque o pré das minhas músicas elas já são configuradas num db top um db x se eu der um pouquinho de db ali só um pouquinho já vai embora um fone já vai embora você já chega tudo processado já chega tudo processado é já chega o negócio já entendeu é uma pressão grande falar a verdade aí quando a gente começou a tocar a galera aqui soltou fogo a gente fez um show top mesmo como se fosse um show grande porque a configuração do show do Rafinha tanto faz um show pequeno como um show maior é a mesma coisa é injustamente quando você chega numa cidade pequena que não tem uma mesa digital justamente e lá era duas mesinhas daquelas pequenininha pequenininha aí conjugou as mesas a gente tocou quando terminou tá aí chegaram todo mundo rapaz obrigado show massa e tal todo mundo já mudou o pensamento já veio tirar você já tem uma mesa digital não você tem uma mesa digital que você leva depois é bom né comprar uma futuramente é bom comprar uma para levar chega lá você liga sua configuração justamente hoje em dia acho que é o maior o maior desafio da gente é carro carro é mesa digital que eu preciso muito você tá com o que a doblou não né não a doblou na realidade era uma parceria né que o cara o cara fechou comigo e ele disponibilizava a doblou pra gente tá rodando e aí tem um carro do meu pai também que a gente roda só que o carro do pai já tá 10 anos na estrada aí ele tá um pouco saturadozinho mas ainda carrega na parceria o que você acha aí dos parceiros aqui de Açú o pessoal quem tem força de vontade mas não tem o dinheiro ou não investe porque você ainda não estourou porque você sabe que se você chegar num cenário nacional até palito de fósforo queimado que é ali patrocinado agora tu falou uma verdade grande no início do meu projeto eu recebi muitas portas fechadas mas hoje tem algumas pessoas que querem ajudar já abriu uma armada realmente você pra patrocinar você tem que ter o que oferecer eu entendo também que a pessoa tem que ser com certeza o Rafinha estourou qual é a marca que não quer divulgar com uma pessoa que tem uma influência grande que tem uma influência eu entendo que todo recomeço é complicado aí assim teve pessoas que acreditaram muito em mim porque já eram parceiros meus de antigamente e teve outros novos que entrou também que quando eu bati na porta assim foi de primeira eu vi uma locadora de veículos lá em Mossoró que no início ela ajudou muitas bandas de Mossoró claro o momento era outro era outra questão não tinha que era as bandas andam muito nos ônibus deles nos carros aqui é a Master aqui é a Master e aqui em Assur realmente a gente é carente de locador tem só carro pequeno não tem micro-ondes não tem doblou esses carros assim que poderia fechar uma parceria né e levar a banda levar o nome da da locadora pois é parceria aqui com loja com pronto aqui em Assur graças a Deus eu não assim algumas pessoas que me apoiam não tem o que reclamar né eu posso falar pode arrochar aí eu vou nem se tem uma listazinha aí porque tem uma galera que pode arrochar aí mas hoje hoje os parceiros que me apoiam muito é o Franklin Portes né que na época quando eu precisei ele chegou é Franklin Portes ele é um cara que na cidade de Assur pra mim é referência né é um cara de procedência um cara que que tem nome no mercado é autoridade pra falar sobre o assunto no ramo de celular enfim várias outras coisas que ele tem lá na loja e a outra outro patrocinador meu também é o menino que cuida do meu visual que é Ilka né barbichopo hoje de manhãzinha muito cedo eu disse a ele que cuidasse que eu vinha pra cá pra telecabra e ele disse peraí que você não raifei não eu vou dar um talento aqui queria agradecer a ele também pela parceria e também tem doutor Adriane que cuida do meu visual do meu sorriso né doutor o que? doutor Adriane Adriane é o atendimento daquela mulher top acho que é aqui no ela tá na Rinovare mas acho que em breve ela vai mudar de local né mas é uma pessoa que abraçou o projeto assim graças a Deus quando eu cheguei lá existe essas pessoas que isso aí na verdade as pessoas acham que não ganham a visibilidade mas acaba ganhando né com certeza ah vou investir em Rafinha aqui mas vai ser perdido não não é assim as coisas vão ganhando uma proporção a gente vai e Jack eu quando for fechar parceria e quando eu quero tô interesse em fechar parceria com um tipo de gente com essas pessoas eu não prometo tipo um cenário ah vacionador né coisa devagarzinho ali na mãe porque o meu intuito é divulgar a marca do cara porque assim quanto mais você divulgar quanto mais você falar sobre a marca em si mais vão fixar na cabeça das pessoas e as pessoas vão vão encaminhar pra aquele tipo de comércio por exemplo quanto mais você vê Franklin Portes em tudo que é canto na cidade de Açú mais a pessoa fixa ei onde é que eu encontro sei lá e de repente vem na sua mente por acaso aí fica já já fixado na cabeça o cara qualquer coisa não lembra né você já foi convidado pra fazer aqui sim algum VT de propaganda rapaz aí é um jingle ali dançando e o Rafinha fazendo ainda não tipo uma ótica que essa é a ideia legal que também pega né essa é a ideia que pega também o artista divulgar um jingle ali na tela quando eu fecho a parceria eu faço muito isso né você pode pegar a dedonha e fazer uma versão pra o comércio pra o cliente lado eu faço muito isso na realidade porque o menino trabalha comigo na mídia eu vou no comércio eu divulgo eu faço vídeo enfim eu faço umas coisas bacanas pra poder promover a marca do cara porque eu sou empresário eu sei que as vezes que o empresário o que que ele quer é que a marca seja bem conhecida e bem divulgada que realmente é cenário azul aqui interior né você vê que Natal as agências elas usam muito os artistas os artistas é verdade né aquele digital influencer lá do cabelo descolorado o nome do Maguinho lá faz propaganda de grandes redes de supermercado lá junto com o Ciro Robson o Mulsão Natan 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 gravou lá diversas campanhas de supermercado então assim claro que é outra visão de campo né não é que a gente não seja eu já recebi proposta já de de consultório isso aí de cerveja você tira pro Giannini ele grava muita campanha solidária doi a roupa não sei o que eu vi uma campanha que vocês participaram aqui da prefeitura né pronto daquele tipo de 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 ação que que o artista vai é da vacina que vai se divulgando né com certeza sim eu queria interromper aqui sua pode pode ficar só pra agradecer aqui meus patrocinadores minha parceria igual tô senta que cuida do carro do Rafinha toda semana o carro do Rafinha tá lá toda semana toda semana na oficina igual tô senta Igor Igor é um cara muito bom mesmo que abaixou o projeto abraçou o projeto ele é um cara que que é praticamente um irmão tem até borracheiro também tem meu amigo se o Rafinha precisar de remendar o pneu né eu sou do povão mesmo que os caras vem e chega claro isso é importante tem o meu amigo vampiro que o a a moto do Rafinha quase toda semana tá lá eu vendo assim você fazer a campanha de 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 uma ótica dessa aí na realidade eu queria agradecer justamente a van a do bloé é meu parceiro Smith da ótica Smith né sim sim foi uma parceria breve bem breve né eu não sei se ele vai continuar mas eu espero que ele continue porque a doblou tava fazendo muito efeito bom pra gente né porque eu vi a doblou dele é bem novinha adesivada assim tudo da ótica Smith da ótica Smith quer dizer que é visio optical visio optical inclusive eu fiz até um vtzinho lá pra ele tudo pra ajudar a divulgar a marca mas eu tô aberto a parceria né porque também você tem que entender que o parceiro às vezes passa por um momento que ele ó Rafinha hoje eu não vou dar minha doblou porque eu tenho e justamente foi essa mesmo a questão que deu um probleminha na doblou e a gente tá vendo o que pode fazer pra poder ajudar ele também e ele nos ajudar né e ele tem a questão dos PAP dele das vendas justamente aí assim é eu queria agradecer também Vampiro que é da borracharia do Vampiro é um cara que me ajuda de verdade Vampiro é a cara de Jacotinha e dizer a vocês que ficaram no preco vocês ficaram no preco vocês vão lá pra Vampiro tem o ele vai batendo sua casa onde vocês tiver disse que remenda só dos artistas lá né Jacotinha todo mundo quiser remendar o pneu e ele é lá do domingo viu se ele pega no domingo na BR em tudo que é canto o homem vai buscar você Vampiro é estourado é desenrolado e mandar um abraço também pra Bianca Jales que é ela é despachante da cidade de Assu também me ajuda muito com o financiamento despacha os carros do Rafinha despacha os carros do Rafinha enfim com licenciamento de placa de tudo no mundo de detrana de multa o que tiver a mulher resolve tudo pro Rafinha e mandar um abraço também pro meu amigo Joyce da Academia Energia do Corpo a gente a equipe do Rafinha Malha lá e tá me fazendo muito bem né que eu tô se você entrar na JC aí meu amigo eu tô esperando a proposta né bora meu amigo espera na proposta é não você tá aqui com o segundo a menina falou conversou com ele disse que gostou do cara gostou do cara aí ela disse que tô esperando essa ponta aí ela vai conversar com ela com ele aí já botou o João Neto botou o Renata Falcão botou o Lucas Santos tem que ter uma brigadeira você é casado né tem filho né eu sou eu tenho uma menina de 3 anos graças a Deus uma benção é como é sua mulher ligar aí nesse negócio de show porque você hoje é um cara não eu vejo que ele sempre carrega a mulher pro show né não nem todo show não eu vejo assim hoje você é muito como é que se diz vamos dizer assim paquerado paquerado pelas novinhas porque tem um que e tem muito novinha no seu show velho de verdade mesmo assim é bichinha de 15 16 anos menininha novinha rapaz assim eu digo e aí rapaz e entra e entra e entra na festa eu no meu tempo 15 anos 10 anos eu tava jogando pião brincando de bola mas é interessante ela já me conhece a gente já faz o que 11 anos que a gente tá junto aí peraí onde cortar você tem faixa etária de idade pra seu show rapaz pior que eu não sei porque eu fui fazer eu fui fazer um show beneficente beneficente não foi um projeto social existe os projetos que tem todas as idades não tem como eu fui fazer um projeto a gente foi um projeto social pra gente alegrar a tarde duas crianças esse projeto social antes eu participava do projeto de Anduís esse projeto social que é apoiado esses órgãos eu cheguei lá e contei um pouco da minha história e eu já tinha separado o repertório já pra aquele tipo de pessoas porque era meninos de 6 anos e tal entendeu cantar mais o que cantar mais o que turma do Bita aí eu separei essas músicas mas assim sem muita proibidão sem muita putaria sem muita entendeu porque hoje em dia as músicas estão moldadas e quando eu fui pra esse projeto quando eu cheguei lá a primeira coisa que esses meninos pediram você nem imagina eu não vou nem falar porque se sua música hoje te falar uma palavra contraditória tem rádio lá em São Paulo pronto a rádio Disney que é pro público adolescente Ludmilla esses cantores Anitta não sei quem que tem duplo sentido das músicas elas tem que gravar uma música exclusiva pra rádio elas mudam no trecho tal ela muda bota tal foi o que eu fiz a gente foi pra lá aí você pode fazer esse projeto a gente foi pra lá e a gente moldou as letras o que era proibido a gente colocou outras letras chamava a atenção de outra pessoa entendeu fazia um negócio diferente e foi muito bacana eu toquei pra aquelas crianças que era mundo kids mundo kids e os meninos lá se divertindo era a pépada Rafinha só para baixinho a Xuxa a Suense a Xuxa a Suense mas pode continuar voltando ao assunto da questão da minha esposa ela é uma pessoa que já está comigo 11 anos e sempre me apoia no projeto mas como é que ela lida com isso aí rapaz ela é uma pessoa muito muito centrada 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 e também ciumenta e também braba quando ela vê aquela bichinha assim conversando com você pra que esse abraço pra você ter uma ideia ela que me incentivou a coisa do projeto porque pra montar o projeto Afino Comando é aquela coisa a gente recebe é como se fosse feridas muitas pauladas e tal e o cara quando eu cheguei em casa eu já cheguei chorando tu não sabe cantar eu já cheguei chorando entendeu eu já cheguei chorando pedindo direção e tal e eu sou um cara que sou muito católico quando eu chego em casa eu oro com minha família eu minha menina e ela peço direção a Deus peço pra afastar as pessoas que não enfim sempre eu sou ali daquele jeito tem o meu momento com Deus quando eu chego em casa claro e quando eu cheguei em casa pra montar o projeto Afino Comando eu pedi a opinião de várias pessoas que eu considero de verdade minha família foi uma e ela foi outra ela foi o alicerce essencial do meu projeto e teve uma época que quando eu cheguei no meu projeto eu via que eu achava que eu ia que não ia continuar ela disse eu tô aqui bora você não vai acabar com o projeto agora não vamos botar isso pra frente e ela é uma pessoa que investe no meu projeto aí assim hoje como ela já me conhece há 10 anos a gente tá junto há 10 anos há 11 anos ela sabe lidar com esse tipo de assédio e ela é uma pessoa que ela dá o espaço por exemplo a gente chega junto no show eu tenho o meu momento eu tenho o meu espaço ela fica ali um pouco mais reservada mas fica próximo de mim porque ela sabe que as meninas não chegam próximo de mim quando ela tá perto porque sabe que eu sou casado e acha que ela vai falar alguma coisa entendeu só que ela tipo assim chega e quer tirar foto com ele quer fazer isso tem gente que não tá nem aí né é banda voou mesmo e pronto e essas bandas voou é as pessoas que vem mais com às vezes com má intenção e tal só que ela sabe que eu não vou por esse lado quando chega em casa aí é outra coisa diferente aí a conversa é outra aquela bichinha que tava lá olhando pra você aí não existe isso e aquilo e diga aí o que é que aconteceu né aí homem já teve não sei se você já viu aquelas pegadas de Janine eu não vi nada aquele bote do Instagram você já viu Janine Janine que a mulher tá lá no palco e pá pega no negócio de Janine ali nas partes lá e tal você já falando de Janine aí você já pensou assim porque Janine hoje fez um marketing lá com aqueles anãozinhos né e Janine é eu digo que ele é mais digital influência do que cantor do que cantor vai botar ele com os anão aí né do que cantor mas já pensou de um marketing pesado um negócio diferente né já tá querendo um rapaz eu não sei como como não virou isso aí um preconceito ainda porque assim daqui um dia aparece anãofobia daqui uns dias estão comendo os anão aí ninguém vai mais não vai aparecer também vai sumir os anão olha se botar um anão no palco vai preso vai preso brincadeira porque assim as coisas estão muito diferentes é eu aquele meio quilo lá do Babalu meu amigo era menino aquele cara já já fazia aquela negócio de botar o povo no tambor e não sei o que aí hoje tudo vira um negócio tadinho coitado aí é meio complicado sabe daqui um dia aparece algum deputado fazendo essa lei aí ananfobia ananfobia nunca mais é um anão lá na entrada eu postei eu postei eu postei no vídeo Thales até falou comigo no Instagram e eu não sabia da repercussão eu postei aquela mulher com o nome dela fizeram o Instagram pra ela agora Cleonício eu postei assim sem nenhuma intenção ela cantando minha música claro claro quando eu postei graças a Deus que Thales já tinha falado comigo né depois mas depois disso já veio um advogado pedi pra me remover o arquivo eu já tinha removido porque ela era amparada por alguma lei não sei não é parada Cleonício ela foi ela foi teve um caso aqui com ela na cidade que foi um vídeo que circulou dela aí entrou a justiça entrou o ministério público aonde solicitou que ninguém fizesse mais vídeo com ela pedindo eu já pensei que você ia fazer um clipe com o Rambo mas já dá problema Rambo aquele do pronto é coisas que tipo da fitinha é muito generalizado é muito generalizado porque as vezes a gente não tem nenhum tipo de intenção e acaba que que tipo entrando num negócio desse sem ter nenhuma pretensão porque a gente sabe que existe a maldade as vezes o cara faz ali pra prejudicar alguém mas você sabe que o pessoal só espera que você faça uma besteirinha uma besteirinha ninguém viu que você faz de bom mas você faz uma besteirinha bem pequenininha acabou pronto existe umas figuras já em Açú emblemáticas aqui como ela como o Rambo que você falou o Rambo como é o nome Zé do Peixe Zé do Peixe que dança que sempre tá ali o pessoal de Açú me tá procurando um defeito pra fazer o dia desse o dia desse eu não tava nem Açú eu tinha viajado com o Diego pra uma reportagem eu acho que foi em Baraona aí eu moro ali nos Meus Amores aí aconteceu numa pessoa ter sido a mulher parece que foi o cara que bateu na mulher que morava no mesmo bárrio que eu e na mesma rua que eu só que o nome da pessoa era Tatiana acharam que era Tales aí disseram que eu tinha batido numa mulher só que o nome da pessoa que tinha batido era Tatiana que tinha batido num cara lá nos Meus Amores numa briga que tinha acontecido aí porque eu moro nos Meus Amores disseram que eu tinha batido numa mulher aí por incrível que pareça Majori treina né a barra bate na coxa aí a coxa fica roxa pelo impacto da barra aí viram as pernas dela roxas e pronto acharam que eu tinha batido o pessoal quer adivinhar tudo aí ela teve que ir pra rede social aí ela teve que ir pra rede social explicar que é o momento da barra que a barra bate na coxa aí eu digo meu irmão já tá estourado aqui o nosso horário aqui cara mas deixa uma mensagem aí Rafinha deixa um recado aí pra quem você quiser ir pra gente dar um pontapé aqui final antes de eu dar um recado eu queria agradecer aqui mais alguns patrocinadores né meu parceiro Autolipe certo Lava Jato meu parceiro Willams de Chapaburgo que todo final de semana manda os hambúrguer dos meninos isso é bom viu e o Beto 3T né que é hoje é um dos maiores patrocinadores nosso amigo né Amauri Tales Amauri Taylones Taylones sou doido pra fazer parte do Beto 3T eu pedi pra ser patrocinador pra mim ser garoto de propaganda mas ele disse vai você vai você hoje os meninos são essenciais no projeto Afino Comando porque eles são direto e indiretamente né e hoje é um dos maiores patrocinadores que eu tenho e a mensagem final é dizer que eu tô muito agradecido muito realizado no momento que eu tô vivendo hoje é um momento diferenciado é um momento único e eu vou aproveitar o máximo e espero que abram as mais portas pra mim que eu possa estourar que eu possa levar outras pessoas porque minha intenção pra mim hoje o sucesso ele não se define só você ser famoso e ter dinheiro claro claro pra mim o sucesso é quando você tem tudo na vida e consegue ajudar outras pessoas né e eu digo muito aos meninos ó eu posso ter passado por milhares de pessoas mas aquelas pessoas que me ajudaram no início se um dia ou eu estourar ou se eu ficar famoso eu vou reconhecer e vou chegar junto naquela pessoa que me ajudou lá atrás né então pra mim o sucesso é é você ter pra ajudar outras pessoas e é com isso que eu encerro o podcast é verdade é isso aí muito bem show de bola rapaz a agenda do Rafinha no comando todo final de semana e dia e dia 10 hoje dia 10 hoje dia 10 a gente tem uma festa com o forró pro povo né o forró pro povo o Michel Andrade e ali acho que se não me engano vai ser de lado do JK e é vai ser janela com a Michela aí vai ser um evento diferenciado de quem é essa festa rapaz eu não sei na realidade eu só fui contratado porque assim o escritório ele só tomou de conta dessa rapaz de Rafinha você toca tal de ei Michele cantasse ali dança eu sou fã dela eu sou fã dela ela além de cantora digital influencer danada ela é gata pra caceta ou mulher linda então pronto é hoje é hoje é hoje é hoje dia 10 é isso aí convido o povo convido o povo é hoje vai todo mundo pra lá hoje forró pro povo cuida que vai ter Rafinha no Comando Michel Andrade Cris e Eli e tem uma bondazinha nova aqui que tá chegando na Cidade de Açúcar é top de verdade tamo junto aguarda aí obrigado aí Thales vamos lá valeu no sábado estamos de volta aqui com mais Bicho Vé grande abraço pra você valeu tchau